Orar pelo Brasil Senhor Jesus, venha ao nosso reino e em nossa pátria. Senhor Jesus, ajudai-nos a proteger a natureza e a água. Senhor Jesus, nós os pedimos por um país que seja governado por justos e que o povo não perca a esperança e a fé. Senhor Jesus, que a verdade toma lugar da mentira e a justiça tome lugar da injustiça. Senhor Jesus, reinai em todas as nações da humanidade e que sejam ouvidos os direitos dos povos e a paz entre as nações. Senhor Jesus, abençoai nossos governantes para que hajam sempre a favor da justiça humana. O bem mais precioso da humanidade nós pedimos por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Amém.